E, Rodrigo, você falou que passou um tempo fora, né? Eu sei que você fez intercâmbio na Finlândia, pessoa muito diferente. Com certeza você já teve contato com alguma coisa de cervejas artesanais lá fora, né? Já das coisas mais loucas, né? Ah, é? Ai, conte, conte, conte. Porque lá nos anos 90, na Finlândia, é interessante que... Desculpa, antes, só deixa eu perguntar, por que Finlândia? Ele queria ver a Aurora Boreal. Não, na verdade é que o intercâmbio que eu fiz, você não escolhe o país, é um tipo cultural. Você tem um processo de seleção e aí vai casar a vaga com uma pessoa, enfim. E são vários países e tal. E é mais por isso. Não estava... A primeira coisa que eu fiz, ninguém vai saber mais isso, principalmente os mais jovens, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi uma cartinha dizendo que eu tinha sido aprovado, foi pegar a Barça e ver o que era a Finlândia. Hoje eu estaria jogado no Google, mas enfim, eu não tenho nada a ver o que era. Mas eu estava comentando que lá é interessante, porque eles têm controles do estado de bebidas alcoólicas, isso na Suécia, na Finlândia e tal. Então, bebida destilada e acima de um teor alcoólico é exclusivo de um mercado do estado que vende a bebida. Só pode vender lá. E cerveja, ela tem níveis de álcool. E aí tem as idades. Então, se você tem cerveja, elas são numeradas. Cerveja 2, 3, 4, 5. Olha que interessante. A normal que a gente toma aqui, de 4,5% a 5% de teor alcoólico, é a cerveja 4. E assim, foi uma coisa muito cara. Para molecada jovem e tal, não é algo tão acessível. Então, o povo fazia em casa. Então, não era esse boom que foi da cerveja artesanal, mas tinha umas bebidas homemade. Então, eu tomei vinho homemade, eu tomei cerveja homemade, eu tomei umas coisas mais malucas lá também, que o povo fazia em casa. Nem sabia o que era, não tinha nome. E era engraçado, porque a gente ia fazer uma festa no fim de semana, alguma coisa assim, e aparecia alguém com uma pet cheia de uma cerveja que o cara fez em casa com o pai dele lá. Então, isso era uma coisa que já era mais comum lá, né? Que legal. Então, mas a cerveja de lá é interessante, porque a gente falou de questão do frio, né? E as pessoas falam da temperatura de cerveja, de Europa e tal, um lugar que é mais frio. E era engraçado pra caramba lá, porque a gente comprava cerveja, por exemplo, vou pra uma festa, vou pra um festival, alguma coisa. A gente saia no fim de semana, passava no supermercado, comprava cerveja, botava na mochila e saia. Da prateleira direto. E isso não é porque lá é inverno, então foi muito frio, é rigoroso, então a cerveja esfria. Não, não. É hábito mesmo. O hábito era tomar ela à temperatura ambiente, era muito louco. E eu acostumei pra fazer isso. Hoje não mais, mas na época eu voltei aqui, eu tomava a cerveja quente, e o povo falava assim, tá maluco? Vai dar dor no arco. Eu acostumei. Mas, lógico, hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas lá era muito comum. É muito maluco isso aí. É verdade. Uma vez, e uma vez aqui perto mesmo, eu fui pro Chile. Eles têm muito hábito de tomar em jarra. Eles têm umas jarras de cerveja. Eu gosto de perder o gás, enfim, fica quente. E também, não era gelado. Era uma temperatura bem próxima no ambiente também. E eles têm esse hábito também, muito louco. Hoje em dia, se você vir não chico rosa numa cerveja nessas temperaturas, mas que o cliente vai ter outra graça. A gente que é cliente vai embora, né? Porque a gente é muito acostumado com a cerveja, muito gelada até, né? Porque até na América, aqui nos Estados Unidos, a cerveja não é nessas geladeiras que a gente utiliza aqui no Brasil, que são programadas pra ficar até menos dois. Você vai nos Estados Unidos, a cerveja deixa em cinco graus. É porque, em tese, a cerveja tem uma temperatura pra ser consumida, né? É normal, a gente que foi... É muito quente. Até talvez por isso a questão do paladar e do clima. Se fez cervejas mais leves, aí você tem que diminuir um pouco, não só a amargor, mas também o peso da cerveja pra você conseguir consumir mais. Porque a gente toma aqui pra refrescar, né? Lá o povo tomava, historicamente, pra se alimentar. Diferente, né? Exatamente. Inclusive, na época de jejum, eles podiam. Quarentena, essas coisas, era por isso que eles falam pão líquido, né? Realmente era uma coisa que eles podiam, eles usavam como alimento, já que eles não podiam comer, já que eles estavam de jejum. Não sei quanto isso dava certo, né? Mas eu tô com a cerveja sem comer. Mas, você comentou de garrafa pet, né? A gente tava aqui semana passada e o pessoal falando que tá se adaptando com os growlers, né? De pet, que hoje em dia aumentou muito com a pandemia, porque a gente acha muito esquisito, né? A gente sempre achou muito estranho, falando, nossa, mas é um negócio pet, será que isso funciona? Será que isso vai dar certo? E é interessante ver que lá atrás já tinha, ele já tinha esse hábito, né? De levar em algum lugar no pet, era o nosso grau.